Olá, gente! Estamos aqui para dar continuidade ao nosso trabalho. Nós estamos apresentando 13 aulas sobre a revista O Espírito Santo, Divino Companheiro, Consolador e Mestre. O autor dessa revista é o pastor Gesiel Nunes Gomes. Ele é também o autor do nosso material de apoio, que é o Dicionário do Espírito Santo. Seria muito interessante que você entrasse em contato com a editora Central Gospel e adquirisse a sua revista e também o seu livro de apoio. O título dessa aula de número 6 é O Espírito Santo e a Armadura de Deus. O texto bíblico básico está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 10, até o versículo de número 20. Eu quero destacar apenas um versículo com você, que é o de número 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, Paulo faz uma descrição dos elementos que devem constar na armadura do cristão. E esses elementos são elementos de defesa, são equipamentos de defesa e de ataque. O único equipamento de ataque é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A Bíblia é a espada do Espírito, porque foi inspirada pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus inspirou 40 homens de épocas diferentes, de culturas diferentes, de origens diferentes, e Ele instruiu, orientou, guiou, moveu essas mentes e corações para que eles fizessem o registro das Escrituras Sagradas. E agora nós temos esse livro incomparável, sublime, que nos orienta, que nos dirige, que nos faz pessoas melhores aqui no mundo. E no final de tudo, por Ele ainda alcançamos a salvação eterna. É uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou homens para este registro, o registro das Escrituras Sagradas. E aqui, o apóstolo Paulo, nesse texto de Efésios, Efésios capítulo 6, versículos 10 e 20, ele dá uma lista de componentes da armadura de Deus. Essa palavra armadura, ela reporta aos soldados romanos, às guerras romanas. E aqui ele fala de uma lista de itens que devem compor a nossa armadura. Em Efésios 6 e 10, ele diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E ele diz também que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus para desfazer fortalezas. A linguagem aqui é militar. Com isso, ele está indicando que nós somos soldados, soldados de Cristo. E o soldado precisa estar equipado com armadura. como soldados de Cristo, nós precisamos da armadura de Deus, porque estamos numa grande batalha. Pedro disse isso na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, Então, o diabo quer tragar alguém. e ele ruge como um leão. Ele é um imitador de leão, não é? Porque o verdadeiro leão é Cristo, o leão da tribo de Judá. O diabo ruge em nosso derredor, tentando nos tragar. Mas nós precisamos ser sóbrios e vigilantes. E precisamos ter a armadura do Espírito, a armadura de Deus sobre nós. Vou descrever aqui rapidamente os itens dessa armadura. Em primeiro lugar, o cinto da verdade. O cristão deve ter o cinto da verdade. Isso é uma alusão ao próprio Cristo feita pelo profeta messiânico, o profeta Isaías, no capítulo 11, versículo 5, que diz, A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O cristão precisa ter o cinto da verdade. A verdade precisa ir à frente, precisa estar na vanguarda, na dianteira. O cinto da verdade, ele ficava no lombo do soldado e todos os demais equipamentos dessa armadura eram afixados no cinto. Ficavam pendurados neste cinto. Então, o cristão precisa ter o cinto da verdade. Segundo, a couraça da justiça. A couraça era uma espécie de proteção do peito, dos órgãos vitais, do soldado romano. O cristão também precisa da couraça da justiça para proteger o seu coração, para proteger as suas emoções. Terceiro, existem aquelas armaduras que são fundamentais. aliás, a posse da armadura na sua completude é fundamental. Fundamental em que sentido? Fundamental para resistir. As armas da nossa milícia, a nossa armadura espiritual, ela é essencial porque se constitui em armas de defesa. Mas também se constitui no equipamento para que levemos o evangelho ao mundo perdido. Há em torno de nós bilhões de pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Existem sete mil povos não alcançados e mil e quinhentas línguas que não têm um único versículo bíblico. as armaduras de Deus vão nos equipar para resistir. Vão nos ajudar na nossa defesa pessoal e da nossa família. Mas também nos equipará para a pregação do evangelho. E aí, Paulo disse que nós devemos calçar os nossos pés com o evangelho da paz. Soldados romanos faziam uso de sandálias porque tinham que caminhar longas distâncias. Essas sandálias possuíam uma espécie de travas para que eles não derrapassem, para que eles não escorregassem. E essas sandálias simbolizam o nosso processo de vida e também simbolizam o processo da evangelização. Nós temos essa mensagem poderosa. Jesus morreu pelos nossos pecados. Essa mensagem nos alcançou. Mas o Espírito Santo quer nos usar para levar esse evangelho a todos os recantos do mundo em cumprimento à grande comissão que recebemos do Senhor Jesus Cristo. Ele disse Ide ensinai as nações batizando-as em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo que vos tem ensinado. Um outro equipamento da armadura do cristão é o escudo da fé. O soldado romano ele possuía um escudo no formato retangular. Ele era de madeira coberto de couro e ele cobria todo o corpo do soldado. Toda a sua estrutura física ficava recoberta ficava protegida por esse escudo. Nós também precisamos do escudo da fé. A fé nos protege em todos os sentidos. A fé é que nos faz vencer. Não é fé na fé. Não é fé no homem. não é fé em nenhuma instituição humana. É fé nas provisões de Cristo. É fé no poder de Deus. É fé nas operações do Espírito Santo. O Espírito Santo exerce um papel fundamental incutindo fé no nosso coração e nos fazendo pessoas realmente confiantes de que a derrota não vai se impor a nós nem a vergonha porque nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. As armaduras do cristão o equipamento do Espírito Santo esta armadura ela é convincente. na continuidade dos itens dessa armadura nós temos o capacete da salvação e nós temos o profeta Isaías no capítulo 59 e 17 dizendo vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o elmo da salvação sobre a sua cabeça. o elmo da salvação que o Cristo colocou sobre a sua cabeça é o capacete da salvação. O capacete era o equipamento que o soldado fazia uso para proteger a sua cabeça. Então a nossa mente é o nosso quartel general ela precisa estar guardada protegida pela presença do Espírito Santo que nos dá sobriedade nos dá um Espírito de vigilância e de atenção porque ao nosso derredor o diabo ruge como um leão mas ele está vencido em nome de Jesus porque nós temos sobre a nossa cabeça o capacete da salvação. Uma outra armadura é a espada do Espírito. Tudo que foi descrito até agora é arma de defesa mas a espada do Espírito é uma arma de ataque. a espada do Espírito as Escrituras Sagradas então nós temos aqui uma operação específica do Espírito Santo é o Espírito de Deus que torna a palavra de Deus eficaz ativa e vigorosa na nossa vida é o Espírito de Deus que sonda os nossos pensamentos que esquadrinha os nossos corações que investiga os propósitos da alma humana a palavra de Deus como diz Hebreus 4 e 12 é como espada alguma de dois gumes que vai a divisão de alma e espírito e discerne as intenções do coração é o Espírito Santo o divino intérprete das Escrituras a Bíblia seria um livro incompreensível e confuso não fosse a presença do Espírito Santo que ilumina nossa mente e interpreta esta palavra de uma maneira correta na nossa mente no nosso coração e dentro de nós é o Espírito Santo é que nos ensina ele determina a nós um código de ética e de conduta é o Espírito Santo é quem aplica no nosso coração as Escrituras Sagradas e nos ensina como devemos nos comportar como devemos nos conduzir neste mundo dominado pelo mal dominado pelo pecado nós temos a nossa disposição a armadura de Deus essa armadura de Deus é uma imagem de Cristo simboliza Cristo Cristo é a nossa salvação ele é a palavra de Deus ele é a verdade ele é a justiça ele é o escudo ele é o nosso amparo ele é tudo para nós e a missão do Espírito Santo é glorificá-lo por intermédio do nosso testemunho por intermédio das grandes vitórias que obtemos em seu nome estamos chegando ao final dessa aula que Deus te abençoe de uma forma especial e poderosa até o nosso próximo encontro tchau 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 Obrigado.